Na tarde dessa quarta-feira, um incêndio de grandes proporções foi registrado nas proximidades do mirante da usina hidrelétrica de Furnas, em São José da Barra, causando preocupação entre moradores e turistas. De acordo com informações preliminares, a fumaça densa tomou conta de parte da rodovia MG 050, dificultando a visibilidade e a circulação de veículos. O fogo, que se espalhou rapidamente devido às condições climáticas e atingiu uma área significativa próxima ao ponto turístico Quebranzol, conhecido por suas visitas panorâmicas e trilhas. Bem, os bombeiros foram chamados para atuar no local, assim como equipes da prefeitura, com brigadistas e caminhões-pipa. Por causa da fumaça provocada pelas chamas, a visibilidade na rodovia MG 050, que fica na região, ficou comprometida. No entanto, não foi necessário bloquear o trecho, conforme a concessionária B Nascentes das Gerais. Por causa da fumaça, o trânsito ficou lento durante todo o dia. Até o início da noite de ontem, segundo o corpo de bombeiros, o fogo já estava controlado, mas equipes ainda estavam no local para o monitoramento de toda a área.